Oi, tudo bem? Eu sou o Caio Smith. O filme passa na sessão natal de Ré. Sobre o sol da Toscana. Esse filme é um filme de comédia, de drama e romance. O filme é de 2003. O filme é baseado no livro de memória, humor ou humor de Udê, de Tosca, Sue, Ralph, Homer e de Thaler, Thaler, Frances Mayers. A autora baseou sua história em experiências pessoais que foram modificadas para o filme. O filme conta a história de uma escritora recém-devociada que compra uma casa no campo na Toscana, na esperança de começar uma nova vida. O filme foi indicado para o prêmio excelente e produtal design art director Wooden. Com sua atuação de Anne Mane, foi indicado ao grupo de ouro de melhor atriz em comédia ou musical. Frances Mayers fica devastada ao descobrir seu marido em Fiel. Sua melhor amiga Pratt, com intenção de ajudar, sugere que ela faça uma viagem para Itália. Frances Frasas gostou da ideia. Durante o passeio, se emocionada decide comprar uma casa em um vilarejo toscano. Agora, a recém-devociada inicia uma nova vida ao lado de personalidades interessantes, incluindo um bonito ou bonito Marcello. E a recém-devociada em Fiel. e inscreva no canal, veja mais um nosso site. Fui em Fiel. Fui em Fiel. Fui em Fiel.